Bom dia, bom dia com fé pra você que está na 105FM, vamos crer, vamos confiar, não vamos duvidar do bem, do amor, da paz, vamos manter a alegria, manter a esperança, vamos sim cultivar as coisas boas. E eu quero partilhar com você hoje um poema da Ludmilla que se chama Sempre Acreditar, vivo a vida com vontade, a mente não para de pensar, existem coisas muito importantes que precisamos sempre acreditar, acreditar sempre na vida, na força poderosa do amor, poemas, palavras e poesias, cada coisa tem seu valor, Acreditar na simplicidade, na verdadeira amizade, acreditar na força do tempo, pessoas especiais deixam saudade, oportunidades e recomeços. Acreditar no perdão, nas coisas simples da vida, carinho, respeito e compreensão. Acreditar no brilho do olhar, nas lindas manhãs de sol, em noites de lua cheia, no canto de um roxinol. Acreditar na paz, nunca perder a esperança, acreditar no poder da fé, no sorriso de uma criança, acreditar nos sonhos, no plantar, cultivar e colher. Acreditar em um mundo melhor, tudo pode acontecer. Eu simplesmente acredito, e sinceramente acredito, que existe razão para tudo. Vou vivendo, amando e sonhando, caminhando por esse mundo. Ludmila FSCJ E assim, eu quero também, deixar essa mensagem para você. Continue acreditando. Não deixe o desespero tomar conta, não deixe a descrença tirar de você as coisas lindas, a alegria. Não deixe não. Cultive a fé, cultive a crença, cultive a esperança. Acredite sempre no amor, no sorriso de uma criança, nos sonhos, na luta, no trabalho, na amizade, na solidariedade. Acredite, acredite na caridade, acredite no perdão, acredite em tudo de bom. E assim, a gente vai vencendo. A cada dia, a cada momento, uma luta por dia, a gente vence. Vencemos ontem, vamos vencer hoje, venceremos amanhã e assim venceremos sempre. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe também esta água que é fonte de vida e princípio de purificação. E todos que beberem dela, sejam lavados, curados, restaurados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, tudo de bom. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé, Padre Abério Cristi.